Duas mulheres de 38 e 44 anos foram presas, suspeitas de tentar furtar carnes em um supermercado de Coronel Fabriciano. Os produtos foram avaliados em quase 400 reais. Você vai falar sobre isso, né Gisele? Olha só, Nico, os seguranças do estabelecimento já estavam desconfiados dessas mulheres, viu, dos modos operantes dela. E começaram a observá-las mais de perto, com mais atenção, inclusive com a ajuda das câmeras também de monitoramento interno. E foi aí que elas foram pegas. Nesta quarta-feira, enquanto os seguranças realizavam o monitoramento, registraram o movimento das três mulheres por algum tempo. Olha só, uma delas colocou carne em um cesto, outra colocou na bolsa e assim elas foram fazendo. O monitoramento mostra o momento em que a mulher, com as peças escondidas na bolsa, tenta passar pelo caixa sem pagar. E aí ela foi abordada ao sair do estabelecimento. Então, a outra mulher tentou fazer a mesma coisa, mas foi abordada na porta. Uma terceira mulher que estava com essas duas conseguiu sair. Segundo a consa no boletim de ocorrência registrado pelo estabelecimento, o valor dos produtos furtados fica em 394 reais. As duas mulheres que foram pegas foram levadas para a delegacia de polícia civil, enquanto que a outra ainda está sendo procurada. Nico? É para fazer o churrasco, né, Gisele? Mas aí tem que comprar a carne direitinho, né? É, tem que comprar. Não pode furtar, nem roubar, né? Não tem como. Não tem como.